E aí, meus amigos? Bom, pessoal, acho que essa declaração do Jair Bolsonaro lá dos Estados Unidos chamando aqui os manifestantes de idiotas úteis, de imbecis e ideologizando, mais uma vez, qualquer questão que o contrarie ou que o questione em alguma coisa mostra que, dentro do conjunto da obra do Bolsonaro, nós não podemos entender nada diferente de que o Jair Bolsonaro é um inimigo do Brasil. O Bolsonaro é um inimigo do Brasil. O Bolsonaro é um inimigo das populações ditas como minorias, como já dito por ele várias vezes. É um indivíduo que se declarou homofóbico, é um indivíduo que fez piada com pessoas da etnia negra. Trata todos os professores como seus inimigos naturais, uma vez que todo mundo tem uma ideologia acima do caráter, acima de qualquer qualificação. Então, ele vê em todo professor um comunista, em todo aluno um maconheiro. Bolsonaro vem atacando sistematicamente tudo que é contra o seu ideário conservador. Jair Bolsonaro já declarou seu amor pelos Estados Unidos. Jair Bolsonaro já viajou a países várias vezes depois da sua posse. Ele não teve nenhuma vez no Nordeste ainda. Jair Bolsonaro não questiona nada em relação ao seu filho Flávio com essa possível lavagem de dinheiro, esse enriquecimento ilícito, esse esquema montado para se oferir ganhos com dinheiro público, coisa que foi atacado na sua campanha, onde todo mundo era isso, menos ele e todo o seu staff, staff, todo o seu conjunto de pessoas, todo mundo que cercava o Bolsonaro estava realmente laureado com honestidade, com correção. Quantos religiosos disseram que Bolsonaro era um homem abençoado. E o retorno que estamos tendo em relação a isso tudo é zero. E ao não querer discutir, não querer debater o assunto com quem o questiona, vai se validando realmente aquele discurso de um autoritarismo que viria. Então, enquanto as pessoas celebram a assinatura de uma extensão da Lei Maria da Pemper Bolsonaro, elas mesmas esquecem que não adianta nada você aumentar o alcance de uma lei protetiva e aumentar ao mesmo tempo o acesso à armas. Então, você dá com uma mão e tira com a outra, você faz uma coisa para compensar a outra, e aí a gente não sabe se está se compensando o uso da arma ou a proteção à mulher, no caso do que ele tem feito em relação à proteção das mulheres. Então, uma coisa que fica bastante clara para nós aqui, deve ficar, e isso deve ser apontado sempre, sem dúvida nenhuma, é que Jair Bolsonaro é um inimigo do povo, é um inimigo da educação, é um inimigo das minorias. E a gente precisa saber de quem que o Jair Bolsonaro é amigo. A gente vai conseguir detectar aí nossos possíveis adversários, pessoas que não querem realmente uma emancipação do Brasil como sociedade, mas que querem manter ali aquela oligarquia já costumeira aqui no Brasil, que infelizmente não deixou de existir nos governos do PT, mas que ali começou-se a ter um contrabalanceio, que a gente deveria ter tido como norte, e se resolver todos os problemas que aconteceram, repudiar tudo quanto é problema que houve em relação à corrupção e aos erros, que na verdade conciliaram com o grande capital, mas os governos de esquerda no Brasil propuseram um norte e deveríamos ter aproveitado alguma coisa, e inclusive o crescimento exponencial da educação nos governos do PT, na verdade de 2000 para frente, mesmo com a qualidade ainda sendo questionável, eu acho que o acesso é o primeiro fator que deve ser considerado, acho que quanto mais pessoas estudarem, maior número você vai ter, então agora seria hora de tentar trabalhar melhor a qualificação da educação e não acabar com a educação dentro desse processo de desmonte que o governo Bolsonaro está propondo para o Brasil, sem apresentar uma solução para o lugar. Então, se a gente for pontuar, Jair Bolsonaro tem se mostrado um inimigo do brasileiro, um inimigo do Brasil, vamos apontar isso bastante, vamos continuar acusando isso. Todo mundo de esquerda tem que conclamar o seu público a fazer manifestações, não somente como isso aconteceu ontem, mas se manifestar de forma veemente a todo tempo. Acho que fica aí uma dica, ou talvez um aviso a todas as entidades de classe relacionadas à educação no Brasil, que essas paralisações como as de ontem devem acontecer mais vezes. Eu acho que todo mês deveria ter algum tipo de paralisação, ou pelo menos de manifestação, acho que sempre pacífica, sempre mostrando o que a esquerda quer de fato. A esquerda quer a coletivização, a esquerda só existe pela coletivização, e Bolsonaro é um inimigo da coletivização. Bolsonaro é um amigo da oligarquia, Bolsonaro é um amigo de tudo que é contrário às causas sociais, e isso está cada vez mais evidente, então a gente tem que ser intolerante em relação a isso, beleza? Então, o que vocês acham? O que vocês dependeram do que ele falou e das manifestações de ontem? Comentem aí, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, dê o like, se inscrevam no canal que é muito importante. Em breve eu estou de volta. Aquele abraço! E aí